Fala galera, beleza? Aqui com vocês, Maio, e hoje você vai aprender comigo aqui no canal como fazer um pudim, galera, sem ir ao forno, sem precisar, e você levar ele ao forno pra passar aqui aquelas duas horas queimando lá, ou assando o bicho, tá? Muito simples e fácil, e aqui são os ingredientes pra você poder fazer como é simples também e como é bem mais barato do que o normal. Ó galera, aqui ó, você vai ter que comprar duas caixas de creme de leite, tá? Essa pequenininha de 200 gramas, duas delas, e uma caixa de leite condensado, ou leite compensado. E aqui também temos uma gelatina também, galera, incolor, tá bom? Essa gelatina incolor, se você quiser escolher uma marca boazinha aqui nessa aqui, pode escolher, mas tem também as marcas mais ou menos também, que vai diferenciar também no sabor, mas é importante que você tenha essa noção de comprar uma marca boa, pelo menos uma que tenha uma, pelo menos uma constância boa, né? Sei lá o que você acha isso. Então assim, eu comprei essa aqui, tá? Então vocês podem escolher aí qual que vocês preferem aí, também, uma que cabe no seu bolso, beleza? Então a gelatina aí, incolor, uma caixa de leite condensado, duas caixas de creme de leite, e aqui nós temos três colheres de sopa de leite em pó, tá? Varia de acordo com o que você quer também, pode ser piracanjuba, ninho, aí também, qualquer um que você quiser. Aqui nós temos quatro colheres de sopa de açúcar. E nós temos aqui também a formazinha que vai poder, tudo isso aqui vai ser mexido, né? Vai ser misturado e colocado aqui dentro. E eu vou dizer pra vocês quanto tempo e como fazer agora. Bom, galera, agora você vai pegar a sua gelatina, incolor, que é sem sabor, sem cor, e você vai misturar ela com, vai ferver a água primeiramente, né? Pra depois misturar ela com o leite em pó, ou leite líquido, sei que sabe aí. Fazendo isso, você pede na água, você joga a água dentro de um recipiente e coloca o leite em pó junto com a gelatina e começa a mexer até dar uma constânciazinha bem interessante pra não ficar com essas bolinhaszinhas que vocês estão vendo aqui, ó. E dentro da mesma forma, a forma que vai ser feito o pudim, vai ser colocado o recheio pra fazer o pudim, você vai pegar o açúcar, né? As quatro colheres de açúcar que vai colocar, vai ao fogo, né? No fogo médio e vai começar a mexer, pessoal, até ele ficar aquele caramelozinho. Ele derreter e virar aquele caramelozinho, aquele melzinho, tá ok? Pronto, pessoal. Ele foi mexido até ele ficar, como eu falei pra vocês, esse caramelozinho aqui, ó. Essa é a única parte chata de fazer esse pudim, é só essa parte aqui mesmo porque ele vai pro fogo, né? No fogo médio você tem que mexer aquelas quatro colheres de açúcar até virar esse caramelozinho aqui, tá certo? Então a única parte chata é essa aqui, beleza? Depois disso é só alegria. Do caramelo, pessoal, vocês vão pegar os dois cremes de leite, né? E também o leite condensado e vai misturar tudo e bater no liquidificador. Pronto, pessoal. Agora, após vocês terem misturado já tudo, ó, ter batido tudo também, vocês vão misturar também com a gelatina. Coloca a gelatina junto com os dois cremes de leite e o leite condensado. Agora você vai bater por cinco minutos no liquidificador. Você vai ligar e vai bater ele até cinco minutinhos, até ter uma consistência bem legal pra você poder misturar na sua... colocar na sua forma e ir pra a geladeira. Não vai para o forno, certo? Aí vocês estão vendo que a gente já fez aqui uma bela misturada dentro da forma do caramelo que ficou do açúcar, né? Agora vamos colocar ele depois de cinco minutos batido já. Vamos colocar cinco minutos batido no liquidificador, né? Então, ó, vocês vão ver aqui como é que ele vai ficando. A textura dele é bem suave, não tá tão grosso, não. Mas ele aumentou muito devido ao nosso amigo... a nossa amiga gelatina, tá certo? Então, ó, vocês estão vendo que ele tá basicamente faltando dois dedinhos pra completar a nossa forma, ó. Esse é um bolo de pudim médio, tá, galera? Dá pra família toda comer. E ele até ficar consistente. Então você vai ficar lá por... Ele vai ficar na geladeira por uma hora, duas horas no máximo, estourando. É esse tempo mesmo que ele vai poder ficar lá na geladeira, tá bom? Até você poder tirar. Quando for correr esse tempo aí, eu vou mostrar pra vocês como é que ele ficou. Beleza? Já eu volto aí. Agora, eu acabei de tirar da geladeira. Como vocês podem ver, ó, tá tudo... Ó, tá aqui, ó. Ele tava no congelador, tá? Porque aqui eu não tenho freezer. Já fiz até umas coisinhas aqui, umas moldurasinhas pra tirar ele. E daqui a pouco eu vou tirar ele pra vocês poderem ver, ó. Mas já tá aqui, já, ó. Ele diminuiu, vocês viram? Ainda falta dois dedos aí. Tá bem cremoso, ó. Vou tirar agora pra vocês verem como é que ele ficou, tá certo? Ele ficou pouco tempo, acho que no máximo duas horas que eu falei pra vocês. Então, olha aqui o pudim. Olha só esse pudim, galera, como ficou. Show! Sem ir ao forno, apenas com aqueles três ingredientes que eu falei pra vocês. E colocado também no freezer ou no congelador. No caso aqui em casa foi no congelador, como vocês viram fazendo lá. Ficou muito top. Top de linha, caramba. Olha só como ele ficou. Muito legal, né, galera? Então é isso aí. Fiquem com essa dica aí. Espero que vocês tenham gostado. Essa sobremesa de pudim gelado é muito bom. Vai ficar delicioso, mas ainda é daqui a pouco. Então, deixe seu like, se inscreve no canal. Se você gostou do vídeo aí, comenta aí embaixo. E também compartilha com a galera aí pra fazer essa sobremesa aí no final de semana ou qualquer dia, porque é muito fácil e muito rápido, beleza? Então, vou saborear aqui pra ver e vou mostrar um pedacinho pra vocês também. Então, olha só, galera, como ficou o nosso pudim gelado. Muito show, né? Muito prático e fácil de fazer. Olha só. A câmera ajuda aí, câmera. Olha aí, ó. Muito show, né, galera? Mas ficou show, né? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado aí desse seu like. Comenta aí embaixo. E tá muito bonito, né, pessoal? Muito show.